Sabadão no ar é dia de fala inscrito, aquele quadro em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje vou falar sobre uma das maiores rivalidades de todos os tempos envolvendo dois lutadores brasileiros. Caras que se enfrentaram em 1998, quando tinham apenas 21 anos, chegaram a protagonizar uma edição do reality show The Ultimate Fighter e agora estão novamente em rota de colisão. Falo claro sobre Vitor Belfort, o fenômeno, e Vanderlei Silva, o cachorro louco que já afivelaram cinturões do UFC e do Pride. Mas deixa de enrolação e vamos logo à pergunta. Fala Renato, beleza? Aqui quem fala é o Sanjay, eu falo de Curitiba, Paraná. E a minha dúvida é seguinte, Renato. Hoje, numa eventual luta entre Vanderlei Silva, revanche, contra Vitor Belfort, quem leva melhor? Valeu, abraço. Sim já, meu amigo paranaense, muito obrigado pelo tempo despendido. Essa semana mesmo soltei um vídeo aqui no canal sobre o futuro do Vitor Belfort. Ele declarou ao site MMA Junkie que assim que a pandemia passar, vai fazer a sua despedida, a sua última luta no 1FC, evento de Singapura. Ainda não há adversário contratado e o rival histórico, cujo contrato com o Belator inspirou no final de 2019 e, pelo que consta, não assinou com o Bare Knuckle, aquele evento de boxe sem luva é uma escolha óbvia e natural. E só nessa semana já rolou desafio do Vitor e consentimento do Vand em entrevistas ao site AG Fight. Então vamos lá, imaginando que evento e lutadores cheguem a um consenso sobre regras e números, de todo modo essa luta não deve sair do papel antes de julho de 2020. E a partir daí, Vand já terá completado 44 anos e Vitor ainda terá 43, uma vez que a diferença entre eles é de apenas 9 meses. Em relação a tamanho, também não há disformidade. O Vand tem 1,80 de altura e 1,88 de envergadura. Já o Belfort tem 1,83 de altura e os mesmos 1,88 de envergadura. Em suma, eles são da exata mesma geração e frequentaram os mesmos pesos, né? Lutaram com 84, 93 quilos e também como pesos pesados. Passando pra parte técnica, pra mim, Vitor Belfort leva certa vantagem. Exatamente por isso, não considero acaso ou sorte a sua vitória por nocaute sobre o Vand no UFC 17,5 em apenas 44 segundos. Suas mãos são mais rápidas, seus socos saem de fato mais em linha e seus chutes também são mais trabalhados, elaborados e constantes. O Vand, como sabemos, bebe da fonte do Muay Thai, né? Gosta de distâncias menores, muito clinch, joelhada, cotovelada, aquele infight, né? Aquela luta encarniçada. Enquanto o Vitor passou muito tempo praticando o kickboxing do holandês Henry Rooft, prefere mais espaço, distância, até pros chutes. Antes de qualquer coisa, vou pular aqui a luta agarrada, tá? Em primeiro lugar, porque o Vitor chegou a propor uma luta em regras adaptadas do boxe e, em segundo lugar, mesmo se for uma luta de MMA, os números mostram que, apesar de serem dois faixas pretas, recorrer à arte suave é super incomum pra ambos. Eles, combinados, têm 91 lutas profissionais de MMA e vale tudo e produziram quatro finalizações. Por outro lado, o ponto mais fraco do Vitor, pra mim, é o coração. Vitor entra, geralmente, pra matar ou morrer. É verdade que a maioria não sobrevive à sua tempestade inicial, mas quando a coisa não funciona muito a seu favor, vê-lo segurando a onda, né? Sendo estratégico, calmo, frio, virando uma luta, de repente, também não é comum. Eu lembro bem das vezes que fiquei com vontade de socar a TV porque o Vitor tinha passado a puxar o adversário pra guarda, como se tivesse simplesmente desistido. E com o Vanderlei, é exatamente o contrário. Forte é a gana, o bril, a força de vontade. Vand não entra na lista de strikers mais técnicos do MMA, mas a combinação que ele trazia contendo punch de peso pesado, força, agressividade, gás, disposição e coração, fez dele um dos lutadores mais temidos do mundo por quase uma década. Então, por mais que considere o Vitor um lutador tecnicamente mais polido, se eles tivessem se enfrentado nos seus áudios, aquele Mr. Pride já rodado, mas que aguentava castigo, tinha um queixo formidável e seguia marchando pra cima, suportaria um primeiro round difícil e, na hora do revide, não sei se a recíproca seria verdadeira para o Belfort. MMA, meus amigos, não é só talento e sincronicidade de golpes. É também, às vezes, quem quer mais, quem tem mais força de vontade e etc. Acho que nessa circunstância, a minha grana estaria no Vand. Mas tudo isso é passado e, para ser bem sincero com vocês, acho essa segunda luta desnecessária. Por mais que eu tenha acompanhado boa parte da carreira de ambos, como consumidor, não me apetece tanto. E o meu racional é simples, o Vand já declarou publicamente ter sintomas de encefalopatia, a terrível demência pugilística, e o Vitor, como é notório, é adepto da terapia de reposição de testosterona. Aí, nessas condições, temos um tomando mais golpes na cabeça, o que pode comprometer o resto da sua vida, e o outro possivelmente comprometendo os órgãos em prol de um show de saudosismo. A quilometragem de ambos é enorme, os dois têm quase 25 anos de carreira. Somados, são 14 nocautes sofridos no MMA, fora todos os que não vimos dentro das academias. Então, nesse duelo, não acho nem que o que fala mais alto é o coração de um ou a habilidade do outro, é a integridade física. A grande pergunta aqui é, a essa altura do campeonato, qual dos dois está mais preservado? Foi exatamente essa régua, essa métrica que me fez apostar em Tito Ortiz na terceira luta contra Chuck Liddell. Ora, como apostar no Tito se nos dois primeiros encontros, o homem de gelo o nocauteou sem muita dificuldade. Simples, Tito é cinco anos mais novo, o Chuck já estava beirando os 50, sendo que nas suas três lutas anteriores, ele foi nocauteado rápido. Dito e feito, o striker superior caiu na primeira mão que entrou do Rastler. E aqui eu sinceramente fico em dúvida, porque o Vitor foi nocauteado em quatro das últimas cinco lutas que fez, e o Vandy apenas em uma das últimas cinco, apesar de ter levado alguns knockdowns também, principalmente na luta contra o Brian Stanton. Mas tem um detalhe, nessa mesma mostragem, o Vitor pegou um nível de competição um pouco maior, né? Ele saiu do UFC enfrentando caras tops, e o Vandy tem dez lutas profissionais a mais, e no olhômetro parece estar um pouco mais desgastado. Então, como o Vitor me parece um pouco mais inteiro, acho que ele é favorito nessa aqui. Talvez 55 a 45, ou coisa do tipo. Mas como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, espero que a resposta tenha sido satisfatória, e continuem mandando perguntas para o Fala Inscrito. O número vai aparecer aqui embaixo, vídeos de até 30 segundos, sempre na horizontal, e eu vou lançando as respostas aqui todos os sábados. Muito obrigado pela audiência de sempre, meus amigos, vai aparecer aqui do lado uma playlist com as últimas edições do Fala Inscrito. Um grande abraço a todos, e até a nossa próxima resenha.